Eita, é o Metralha dos Boyle, sou o Mandelão. Sava Laranja, DJ Bobbuster, é só pedraga. Que que é isso? Frequência da Dutima, que tu já sabe o proceder. Frequência da Dutima, que tu já sabe o proceder. Vai tomando requete aqui na xereca com o prazer. Vai tomando requete aqui na xereca com o prazer. Pode só cair, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta. Papirão é a sequência de saca, 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 saca. Papirão é a sequência de saca, 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 saca. Frequência da Dutima, que tu já sabe o proceder. Sava Laranja, ou você dança, ou grave de balança. Vai tomando requete aqui na xereca com o prazer. Vai tomando requete aqui na xereca com o prazer. Tre-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Tchau, tchau.